Você sabia que quem é diabético tipo 1 pode reduzir a quantidade de insulina que toma em mais de 80%? Pois é, eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, criador do programa online Diabetes Controlada e também do livro Best Seller de mesmo nome, que já ajudou aí dezenas de milhares de diabéticos a controlarem naturalmente essa doença. Criei também uma linha de suplementação natural que tem devolvido a energia, a saúde, a disposição, que é o que eu chamo de saúde plena. Seja bem-vindo ao meu canal, curta, subscreva. Vamos espalhar saúde juntos. Estou também no Facebook, estou lá no Instagram, tem conteúdo diário, tem conteúdo todo dia aqui às 8 horas da manhã. Deixe seu comentário aqui abaixo. Eu faço lives também, geralmente no horário de almoço e eu quero falar de uma forma bem rápida e direta nessa linha de vídeos do Você Sabia? Nesse caso aqui sobre diabetes tipo 1. Tem muita gente que me pergunta assim, Dr. Rocha, mas diabetes tipo 1 tem cura, tem reversão? Resposta, não. Não tem como você falar em cura para diabético tipo 1 e nem em reversão. Porque ao contrário da diabetes tipo 2, que é a mais comum, onde há uma inflamação do corpo que pode ser revertida, na maioria dos casos até, dentro de uma alimentação certa, na diabetes tipo 1, as células de defesa do corpo destroem as células do pâncreas que produzem insulina, são as células beta. Isso aí faz com que você tenha que usar insulina, aplicar insulina, mas a boa notícia é, você pode reduzir essa quantidade de insulina a partir do momento que você adota uma alimentação inteligente e mais cetogênica possível. O que é mais cetogênica possível? A base de gorduras saudáveis na maior parte e menos carboidrato, menos proteína, mais gordura saudável. Quanto mais cetogênica, melhor, menos insulina o diabético tipo 1 vai ter que usar. Muitas vezes aí ele reduz em 86%, 87%. Eu tenho vários casos documentados de alunos que fizeram isso, sempre com acompanhamento médico. Então é isso, se você não sabia, coloca seu comentário aqui abaixo, vamos conversando sobre esse assunto tão importante. Não deixe de subscrever no canal e se você tiver interesse em conhecer melhor minha linha de suplementos, multicalcio, Ômega Max 3, Vita Q10, vou deixar um link aqui abaixo. Tem também o curso Treinamento Online Diabetes Controlada também aqui abaixo na descrição. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau.